Vou abrir esta aula de hoje, mandando um beijo para a Dona Maria do Socorro, a mãe da Savitri e a avó do Arthur, que está fazendo aula com a gente. Ela tem 90 anos de idade e essa aula é para a senhora e para muitas pessoas que têm a sua faixa etária. Essa aula de hoje eu estou colocando gravada, porque ainda não estou fazendo ao vivo, porque as minhas modelos que fazem ao vivo estão viajando. Então eu quero fazer aula quando estiver junto com elas, tá? Então hoje vocês vão fazer uma aula para membros superiores, que eu dei há um tempo atrás. Eu estou escolhendo aqui a aula de vocês, inclusive, que vocês vão fazer hoje para vocês não ficarem parados no horário das 4 da tarde, tá? Em breve eu volto ao vivo. E hoje ainda tem aula das 6 às 7 da noite para mim fazer com vocês, tá? Essa vai ser ao vivo, que é só eu com vocês. E agora eu quero que vocês fiquem com essa aula de hoje, que é uma aula bem gostosinha, que eu fiz para os meus jovens de 80. Esse título quem deu foi meu pai, jovens de 80, tá? Um beijo e fica com a aula de hoje. Respira bem fundo. Assopra. De novo. Sopra. Mais uma. Agora desce a cabeça lá na frente, segura na cadeira. Respira nessa posição. Assopra. De novo. Fica na postura. Isso. Está ótimo. Continua. 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 Se der tortura, recebe de levinho. Essa é uma torturinha boa. Não é ruim, tá? Subiu. Sobe a cabeça. Olha retinho aqui na frente. Respira de novo. Abre. Pronto. Aí fecha. Abre. Joga os ombros lá para trás. E fecha para frente assim agora. Assoprando, assoprando, assoprando. Vai inchar, vai abrir, ó. Soprou. Muito bem. Joga o braço lá em cima. Estica bem. Segura lá em cima. Respira. Assopra. Continua segurando um pouco mais. E desceu. Fale. Fiquei muito feliz. Você fica com a sua filha. Tá? Tá bom. E aí, balança. Você tem que ficar muito mais. Balança assim. Balança. Isso. Isso. Vamos só entrar no ritmo, ó. Vai para um lado. Vai para o outro. Vai para um lado. Isso. Vai para o outro. Muito bom. Vai. Isso. Solta o braço para lá. Solta para cá. Olha fixe na frente. Balança só o dron. Mantenha o pescoço fixe na frente. Isso. Deixa o braço bater. Isso. Vale o boneco de olhinha. Vamos. Fez o boneco de olhinha. Solta o braço. Isso. Na mexida de coração. Aí, fica ótimo. Respira subindo. Assopra descendo. Composta na coxa. De novo. Esses troços tudo pode me dói. Porque está tudo inflamado. Mas você está melhor na amplitude. Seu braço está mais esticado. Estou gostando dessa fisioterapia. Muito bom. Sobe o braço direito. Alonga. Alonga. Vai lá. Olha lá para o pé. Isso. Aperta o bumbum. Pende a barriga. Estica o braço. Sabe o dedo. Sabe tudo. Aí faz a palpiteira. Troca de lado. Estica. Abre a mão. Estica o dedo. Olha. Joga para lá. Olha lá para o pé. Essa aqui não vai estar muito. Está ótimo. Abre o braço. Está ótimo. Vai até o outro pé. Faz a palpiteira. Respira. 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 Desce pela frente. Respira pelo lado. Desce pela frente. Mais duas. E a última. Muito bem. Segura a palpiteira. Pode segurar. Agora a gente abriu o pulmão. Vamos deixar a perna lá em cima. Sobe. Bem alto. Hoje eu estou mais fraca. Eu não estou achando não. Mas não está. É? É. Mas sabe por quê? Porque você já fez esse seu chinelo. É claro. Tira o chinelo. Eu não estou descansando. Não. Está ótimo. É assim mesmo. Foi o aluno do chino. Aqui está tudo bem. Isso. Mas é que você chega na hora de dormir. Olha. Dormir que é uma beleza. Pedra. Chuta a perninha na frente. Chuta. Isso. Chuta. Se desequilibrar. Segura a cadeira. Põe a barriga para dentro. Isso. Chuta. Chuta. Chuta forte. Chuta. 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 É isso. Chuta. Chuta. Chuta do ladinho. Isso. Chuta do ladinho. Muito bom. Freia a barriga. Isso. Cuida a cama desequilibrar. Isso. Muito bem. Agora puxa o pezinho lá no calcanhar. No bumbum. Isso. Faz duas. Uma depois da outra. Uma depois da outra. Isso. Mais força. Muito bom. É isso aí. Vai e volta. Vai e volta. Isso. Mais um pouquinho. Muito bem. Parou. Desce o joelhinho assim. Só isso. Só isso. Vai. Isso. Isso. Só isso. Só para forçar. Puxa. Sete. Foi. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Vamos fazer um pouquinho em coxa. Sete. Oito. Mais um pouquinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Tá bom. Sobe na pontinha do pé. Isso. Vai. Vai e volta. Isso. Inspira bem na is. Tenta lembrar da força naquela perna de lado. Na esquerda. Claro que eu sei que não vai ajudar mais. Perno mais na esquerda. Cinco. Sete. Muito bem. Segura na frente. Sobe o braço. Vai. Respira só. Respira só. Juta a mãozinha. Juta a mãozinha. Trabalha ela juntinha. Isso. Não separa da nossa perna. Não separa. Não tem a matizão. Não. Isso. Mantenha. Mantenha. Vamos trabalhar de uma forma fechada. Só mais um pouquinho. Vai. Respira só. Respira só. Respira só. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Muito bem. Agora vai abrir. Segura assim em cima. Fecha. E volta. Fecha. E volta. Vem lá em cima. Acima da cabeça. Agora mais rápido. Um. Dois. Três. Isso. Aperta a barriga. Olha um pouquinho para cima. Projeta. Olhar para cima. Oito. Mais um. Isso. Suave junto a mãozinha. Vamos mexer na articulação do ombro. Cinco. Seis. Aí está bom. Vamos descer. Viu? Balança a perninha. Machando. Respira. Assura. Isso. Pista mais levinho. Mais levinho. Não bate com muita força não. Isso. Isso. Mas vamos fazer o seguinte. Depois eu vou falar para vocês sobre os sapatos para a gente usar. Agora a gente vai começar logo a fazer coisa que dá um pouquinho mais de impacto que tem que ter uma borracha embaixo. Tá? Mas depois eu falo sobre isso. Balança assim. Soca um pouco. Puxa. Puxa. Puxa assim. Isso. Isso. Segura na cadeira e se achar melhor. Vai e volta. Aqui é esse deslocamento. Vai. Isso. Dois. Isso mesmo. Junta. Junta. Isso. 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 Traz uma perna. Traz a outra. Mais um pouquinho. Vai. Puxa. 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 Mais um pouquinho. Aí. Sobe o joelhinho. Sobe. Mantenha a mão na cadeira. Põe esse joelho lá no peito. Jogando lá no queixo. Foi. Foi. Isso. Vai. Eu já estou brincando. Tranquilo. Não, pela senhora. Vamos embora. Nessa mesa a gente vai. A gente tem a ficar nação para isso hoje. Vai. Força. Cinco. Seis. Sete. Vamos ver. Avançou. Seis. Respira. Isso. Respira. Sobe. De novo. Respira. Solta. Mais uma. Roda. Não vamos ali atrás, não. Isso. Agora nós vamos soltar. Nós vamos arrumar. Troca de lado. Troca. O outro. Do outro lado. Isso. Amarra. 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 Frente. Machando esse arcoitinho. Sente o ritmo. Isso. Vai. Vai. Isso. Vamos dar uma acelerada nesse coração. Seis. Sete. Sobe por assim. Soquinho. Isso. Vai. 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 Isso. Joga. Isso. Vai. Cinco. Muito bem. Joga lá embaixo. E foi. Foi. Isso. Vai. Isso. Quero ver o botão vai subir. Bem alto. Tende a barriguinha. Isso. Junto. Isso. Cinco. Parou. Joga lá para cima. Ou. Vai. Vai. Aí cima. Olha lá aí cima. Vai. Rapidinho. 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 Vai. Vai. Isso. Muito bem. Não para. Não para. Não para. Mãozinha na cintura. Balançou. Isso. Respira. Assuma. Isso. De novo. Respira. Assopra. Mais uma vez. Na marchinha. Foi. Corridinha. 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 Vai. Muito bem. Daqui a um ano nós vamos bater com o pé lá na braça. Mais três. Corrinha. Tchum. 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 Muito bem. Falou. Sobe na pontinha do pé. Foi. Não bate para o olhar com força. De leste. De leste. De leste. Foi. Força. Força. Tente rápido. Vai. Vai. Cinco. Sete. Descansou. Sobe o braço. Desce o braço. Sobe. Dá um passinho para trás para não bater a mão na cadeira. Passa o pé. Agora vai rápido. Vai. 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 Sete. Oito. E mais um. Isso. Força. Mais um pouquinho. Deixa que estica bem o braço. Três. Quatro. Sobe o braço. Abre. Tica. Tica. Manda para cima. Os dois juntos. Dois juntos. 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 Isso. Força. Força. Fecha bem, irmão. Respira pelo nariz. Sobe pela boca. Parou. Fecha. Um. Abre. Dois. Abre. Isso. Três. Mantém o braço lá em cima. Na altura do ombro. Isso. Sobra. Respira. Respira. A sobra. Juntos. Totovelos. Ficou curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Um. Dois. Mantém lá em cima. Tente encostar os totovelos. Novos cunhos. Sobre o dedo. Força. Aí está bom. Machou. Machou. Ai. Jura na cintura. Ai, ai. Respira fundo. Assim. De novo. Respira. E a sobra. Mais um pouquinho. Muito bem. Vamos relaxar. Soltar a pele um pouco mais leve. Agora nós vamos trabalhar com o pezinho. Vamos sentar na cadeira. Pode sentar. Pode sentar. Nossa, vira. Você está também para mostrar como vai ser. Muito bom. Este daqui tem dois fios, mas a gente vai usar com as duas mãos, tá? Segura. Vai segurar nas bolinhas, sim. Nas duas bolinhas, isso. Ah, nós vamos ouvir. Isso. Segura aqui. Quando a gente sobe, a gente respira. Tá? Sempre. Que a gente... Continua segurando aí. Quando você só abaixar para pegar alguma coisa no chão, assopra lá. Para não machucar. Vai levantar o braço e respira. Vai aproximar. Assopra. Então, sempre que a gente vai se aproximar, a gente assopra. Quando vai abrir, a gente respira. Tá bom? Então, vamos fazer devagar o movimento. Vai respirar. Vai assoprar. Vai assoprar. Respirar. Assoprar. Isso. E respirar. Só até aqui, ali do peito, seu Zé. Só até aqui. Não vai até a barriga. Tá? Mantém fechadinho. Muito bem. Agora, a gente vai subir nesse ângulo. Parar aqui no meio. Fecha o cotovelo. Só balança. Um. Dois. Três. Isso. Quatro. Projeta e olha para baixo. Seis. E sete. Isso mesmo. Oito. Continua. Respira. Solta. Respira. Solta. Isso. Vai e volta. Vai passar um pouco o ombro. Aí, parou embaixo. Deixa o pezinho aqui embaixo. Segura viradinho assim na bolinha. Vira a mãozinha. Muito bem. Isso. Respira fundo. Sopra. Muito bem. Respira e estende. Assopra. Volta. Isso. De novo. Respira e estende. Assopra. Volta. Mais uma vez. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Isso. Tenta esticar o máximo possível os dois braços. Estende. Assopra. Agora vai estender e vai ficar lá esticado. Balance. Um. Dois. Devagar. Olha para baixo. Presta atenção na postura que está. Respira. Assopra. Mais curtinho, dona ceira. Curtinho. Curtinho. Mantenha lá em cima. Mantenha lá em cima. Isso. Curtinho. Braço de seus é bom. Olha o bração forte. Aí. Relaxa. Relaxa. Muito bem. Olha. Tem mais rúbido. É peso. Não é peso. Tem sim. O senhor fez bastante ginástica já. Muito bem. Muito bem. Olha só. Agora pega do lado da bolinha. Vai para cá. Então a gente vai mudar o ângulo do ombro. Quando muda a mão, muda o ângulo. Tá? Mesma coisa. E sobe. Volta. Respira. Assopra. Vamos lá. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Inspira. Sopra. Inspira. Sopra. Mais um. Sopra. Agora vai ficar só até o meio. Balança. Um. Olha para baixo. Isso. Continua. Continua. Mantém só em cima. Só mais em cima. Fica. Fica. Isso. da Célia. Sete. Aí. Parou. Muito bem. Respira. Assopra. Olha lá. Pega aqui. Na bolinha. Vai puxar. Vai voltar. Tá? Trabalhar o bíceps. Foi. 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 Tu entendi. Escapa na mão. Cuidado, Zona Poi. Pelo amor de Deus. Não. Vai me seguro aí. Vira a minha mãozinha. Me assusta. Isso. Vai. Vou espadinho para dentro. Não vai cair não. Vai. Eu estou de olho. Vai. Vai. Tu está a peso aí. Vai. Fica com medo. Vai. Mais uma. Isso. Mais uma. Oito. Aí está a respiração comum. Aí. Tá bom. Olha só. Não presta assim. Agora a gente vai usar um braço só. Tá? Os dois químicos para um braço só. Enquanto eu estiver usando um, a outra mãozinha vai descansar. Tá? Movimento. Se pesar, faz até onde der. Mário, só dá um. Está ótimo. Tá? Então vamos lá. Segura a mão direita primeiro. Vou fazer com as que quiser para fazer. Deixa virar do braço. Isso. E vai. Pode ser. Não. Eu vou usar no chão. Não. Não tem problema. Faz o que quer. Não cabe no braço. Faz um. Acabou. Descansou. Faz outro. Acabou. Tem que fazer. Vai de novo. Isso. Segura. Isso. De novo. Segura. Respira. Devagarinho. Desce. Isso. Não sobe muito. Vai de novo. Força. Até aí. Tá bom. Voltou. Isso. De novo. Aí devagarinho. Tá bom. Coloca o braço. É isso. A gente vai trabalhar essa musculatura. Tá? Troca a mão. E vai. Um. Aí. Dois. Força. Dona Célia. Aí. Três. A gente vai fazer isso com o outro. Quatro. Estica. Estica. Ciclos. Deixa bater na coxa. É assim. Isso. Desviado assim. Aí. Vai. Estica. Estica. Isso. Só mais dois. Um. E dois. Maravilha. Me empresta o seu aqui. Esse é um pouco mais difícil, tá? Vai deixar o braço reto aqui. Mas vai tocar o braço, tá? Vai tentar fazer com esse. Ó. Se esse braço esquerdo subir só até aqui. Não importa. Olha o músculo trabalhando já. Você não precisa... Não. Não importa. Até onde vai. Amplitude máxima. Aqui. Tá? Então vai respirar e assoprar. Só um pouquinho. Vamos contar. Conta na tua cabeça. Oito. E conta oito. Eu não tenho. Porque vocês têm um ritmo diferente. A música está só hoje para uma decoração. Não dá para fazer um ritmo, tá? Mas o certo é seguir o ritmo. Mas a gente não vai fazer esse ritmo. Não pode. Segura. Vamos lá. Pode ir. Conta oito. Um. Dois. Quem quer tirar ela daqui? Aqui. Isso. Vai fazer essa força aqui. Força. Até aí? Tá bom. Sobe muito para ela não descer com força. Vai. Sobe. Tá bom. De novo. Vai. Tá bom. Vai. Força. Tenta manter o braço esticado. Vai trabalhar o músculo mesmo. Força. Aí. Só mais duas. Força. E o último. Tá bom. Ótimo. Troca de braço. Maravilhoso. Isso aqui não pode acelerar. Maravilhoso. Ó. Vocês vão ficar com dor no músculo. Não tem medo da mão. Não, não. Vai te leve, tá? Doença. Prende. Foi. E voltou. Deixa bater na coxa. Foi. Voltou. Isso. Foi. Voltou. Isso. Foi. Quatro. Cinco. Respirando. Seis. É. Sete. Eleminho aí. E oito. Aí. Relaxou. Muito bom. Volta pra aquela mão de lá. Me presta o seu agora. Nós vamos dar uma inclinadinha. Assim, ó. Os meus braços vão ficar soltos. O que é que eu vou fazer? Vou puxar. Vou voltar. Vou puxar. Vou voltar. Tá? Isso mesmo. Aí. Se dá uma coisa. Se você deixar cair, vai quebrar o piso. Não vai, não. Pode quebrar. É. Aí, o que nós vamos começar? Eu vou trazer. Colchãozinho pra deixar no chão, pra proteger isso. Se cair. Mas se cair no chão, cobrido. Não, a gente tem que ir. São dois. Um, mais boa. Depois eu falo. Deixa o braço lá. E oito. Tá pronto. Reto. Fuxa. Oito. Com o preço. Um. É. Dois. Nossa, já. Caramba. Três. Quatro. Oito. Com o preço. Cinco. Tá errado? Ah, tá. Seis minutos. Sete. Oito. Mais um outro. Está bonito. Vai. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Quero que ele puxa pra trás. Cinco. Isso. Isso. Seis. Sete. Que lindo. Oito. Troca de lado. Um. Espera. Vai. Um. Puxa o contadelo lá em cima. Dois. Isso. Três. Três. Isso. Quatro. Pra não bater lá atrás. Cinco. Seis. Sete. Isso. Oito. Mais um oito. Tá ótimo. Um. Dois. Você tem a musculatura muito forte, sabia? É isso. Aí, tá bom. Podia ter sido ginasta, podia ter sido bailarina, podia ter sido... Muita coisa desse músculo bom. Tá bom. Me dá aqui o pezinho. Por isso que é mais? Não. Não caiu até agora. Não. Hoje não cai mais. Agora não cai mais. Se não caiu até agora, não cai mais, Zezé. Não tem como. Ó, vamos dar uma alongada. Na esquerda. Só o trabalho lá embaixo. De novo. Respira. Sobe. Sopra. Desce. De novo. Respira. Só o trabalho lá embaixo. Vai respirar aqui embaixo. Sopra. Sopra. Ah, aqui embaixo. Isso. Fica embaixo. Sopra. Mais duas. E a última. Vem subindo. Isso. Exato. Justamente. Sabendo que está dando uma tontura, isso é uma oxigenação cerebral que eu fiz em vocês. Quando a gente faz a respiração... Não, é assim mesmo. É? É. Tanto que passou a tontura, não passou? Não, não. Quando a gente faz essa respiração aí embaixo, e que a gente faz essa pressão aqui dentro, todas as vísceras, elas se realinham aqui dentro. E o pulmão, que são vários alvéolos pequenininhos assim, eles se esticam e aumentam as respirações. Por isso que eu faço respirações cumpridas, porque aonde que falta o nosso ar, é no pulmão. É no pulmão, que eu estou andando bem pouquinho, porque eu não tenho medo de andar. Pronto. E é isso que você vai notar. Como está o seu andar. É. Eu vejo a minha outra aluna, dona Assida, ela fala, Mário, depois que... Depois de uns quatro meses, vai na feira, volta, vai na padaria, volta, tá aí. Ela que não me deixa mentir. Porque aumentou o fôlego dela com essas aulas passivas que a gente está fazendo. E com as respirações para alongar o pulmão. Esse é o principal. Vamos finalizar. Respira. Assopra. E a última vez. Inspira. Juntou as mãozinhas. Namastê. Muito bom.